Bem novinha Bem para cuidar de você Bem para cuidar de você Ao seu limerinho na hora marcada Levar café na cama e de madrugada Te acordar com peixinhos Para essa recente não vai faltar carinho Há muito tempo estou de olho em você Atravessava a rua só para lhe proteger Mas na real estava me só para ver O cupom da novinha mexer O cupom da novinha mexer Ei novinha Cuidado ao atravessar a rua Se o carro te atropela eu te pego E vou levar você no meu apê Para cuidar de você Bem para cuidar de você Para o seu limerinho na hora marcada Levar café na cama e de madrugada Te acordar com peixinhos Para essa recente não vai faltar carinho Há muito tempo estou de olho em você Atravessava a rua só para lhe proteger Mas na verdade estava lhe só para ver O cupom da novinha mexer 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 Atravessava-se O cupom da novinha mexer Obrigado.